Viver a vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Amor, aproveita Porque o tempo passa e não volta não Amor, sabes bem Que a vida é só uma, vamos então Haja amor e alegria no ar Vida nunca vamos a celebrar Até o amanhecer Dançando com você É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca, a minha vida louca Vida louca, porque é uma vida louca Viver a vida louca Haja amor e alegria no ar Vida louca vamos a celebrar Até o amanhecer, passando por você É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca É uma vida louca Para papapai Para papapai Para papapai Para papapai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL